O São João é a época mais contente, já que a gente festeja o mês inteiro com galinha, pomonhando terreiro e quadrilhando e mano, nossa gente. Esse ano o seu rosto é diferente, não vai bastar seu brilho e seu calor, dessa vez o São João me dedicou e se rende a bandeira do Brasil, mas sem verde e amarelo, até o Rio, porque nosso São João trouxe pra amor. Pra mistura ficar bem mais bonita, copie São João a João de Barro, essa marca da brisa que é o H, mas por onde é sua festa, ser bendita. Tão bendita que inspira minha escrita, a dizer que essa marca do sertão é o retrato fiel do nosso chão, o forró na poesia e na saudade e se a gente procura qualidade. São João de Barro está aí, até fixa.